Pessoal, tudo bem com vocês? A receitinha de hoje que eu vim trazer, a diquinha, né? É, como que eu faço o meu arrozinho branco aqui? Aqui em casa somos só eu e meu marido, tá? Só duas pessoas mesmo, então esse arroz é o suficiente pra duas pessoas que comem bem, tá bom? Então o que que eu tô fazendo aqui agora? Numa panelinha com capacidade de um litro, tá? Essa panela tem capacidade de um litro, um litro e meio mais ou menos, é, eu coloquei aqui dois dentes de alho picadinhos, mas você pode amassar, espremer, né? Aí é do jeito que vocês quiserem, aqui em casa eu tenho o costume de pipicar. E aqui agora eu vou colocar duas colheres de sopa de azeite, não preciso encher muito a colher, tá? Ó, duas colheres bem rasinhas ou uma colher de sopa de azeite bem cheia, tá? Que meu fogo já tava ligado. E eu tenho aqui, pessoal, um copo de arroz, tá? Capacidade de 250ml o copo. Como se fosse, é, medida daqueles de um copo de requeijão, né? Medir e laver o arroz. Tem pessoas que não lavam, tá? Mas aqui em casa eu gosto de lavar. Se eu tiver com muita pressa, eu não lavo, mas normalmente eu lavo sim. Começou a dourar, eu já coloco meu arroz lavado, tá bom? Se eu estourar muito o meu alho dourar pra colocar no arroz, o arroz não vai ficar branquinho. Vai ficar um arroz mais escuro. Por isso que eu só dou uma refogada mesmo no alho. Aqui eu até durei demais, poderia ter dourado menos. Só mesmo pra ele aromatizar aí o meu azeite, tá bom? Dou uma fritadinha aqui. Gente, o fato de lavar o arroz é opcional, mas quando eu faço, eu vejo que, assim, a diferença que eu vejo é que ele facilita deixar o meu arroz mais soltinho. Sal é a gosto. Eu vou deixando aqui o arroz dar uma refogada, uma fritadinha mesmo. E eu venho com uma colherzinha de chá, de cafezinho ou de chá, não sei, bem rasinha, tá? Aqui em casa eu não gosto do arroz. A gente acostumou com o arroz mais levinho de sal, mas aí sal é a gosto, você coloca água e no final você experimenta, tá bom? Aqui eu tenho, como que é a minha proporção de água pro arroz? Uma medida de arroz pra uma medida e meia de água. Usei um copo de arroz, tô usando um copo e meio de água, tá? 375 ml de água aqui. Coloca o tudinho. E aí, se você gosta do arroz mais cozidinho, mais molinho, você pode colocar até duas medidas de água, tá? Botou um copo de arroz, bota um copo, dois copos de água, tá bom? Assim, a medida do dobro, tá bom? É que aqui em casa a gente gosta do arroz mais al dentezinho. Depois que eu faço isso aqui, pessoal, você pode estar experimentando o sal, pra gente aqui tá ótimo, tá bom? E aí, falando com vocês, aqui eu usei azeite, mas pra refogar você pode usar óleo, banha, você pode usar até manteiga. Gente, o arrozinho feito na manteiga é muito gostoso também, tá? Não vejo necessidade de colocar muita gordura pra cozinhar o arroz, tá bom? E o arroz que eu tô usando aqui é o arroz branco, é agulhinha tipo 1. Nesse momento aqui, eu tampo a minha panela, mas deixo uma brechinha aberta. E aí, quando começar a ferver e reduzir um pouco a água, vai formar um monte de covinha aqui assim, no arroz. Aí, eu só vou terminar de tampar e abaixar o fogo. Ele vai terminar sozinho mais uns 5 minutinhos. Mas eu vou mostrando pra vocês. Por enquanto aqui, vai ficar assim ó, semi-tampado, tá bom? Bom, voltando pra falar aqui do temperinho que a gente faz pra refogar o arroz, tá? Aqui eu usei alho, mas você pode estar usando cebola, se não gostar de alho. Você pode estar usando alho e cebola junto. Você pode estar usando um temperinho pronto, natural, que você já tenha feito em casa. Por exemplo, esse aqui, eu fiz aqui no canal, tá? Ele tem alho e cebola, cheiro verde com coentro. Só umas folhinhas pra dar um sabor. Ele tá verdinho assim, porque ele fica dentro da geladeira. Tá? Também tem alho poró aqui dentro. E azeite. É um temperinho que não tem sal, tá? Pode pegar o temperinho que vocês usam assim em casa e refogar o arroz também normalmente. Tá bom? E outra diquinha muito bacana também que eu vi no canal Debian Receitas. Muito obrigada, amiga Débora e Ian. São maravilhosos. Depois, se vocês quiserem, irem lá fazer uma visita no canal deles, né? Muito bacana. O que que ela faz? Antes de preparar aqui o arroz, ela... O restante, né? Da refeição, ela deixa o alho, né? Ou a cebola, junto com a gordura que você vai cozinhar. No caso, eu usei aqui azeite. Repousada aqui. Sabe? Tipo uns 10 minutinhos repousando. Que o sabor do tempero vai passar todinho. Vai aromatizar o óleo que você tá usando pra refogar o arroz. E, gente, dá muita diferença. Eu já fiz. E, ó, muito top. Muito legal. Pra quem gostar também, pode vir aqui e colocar uma folhinha de louro pra aromatizar. Assim, pra dar um gostinho diferente no arroz. Tá bom? Vou ver aqui com o meu arroz. Percebe que tá cheio de buraquinho no meu arroz? Esqueci de dizer, pessoal, mas eu tô em fogo alto direto até esse momento, tá? Nesse momento, eu vou só tampar o meu arroz. Baixar o fogo no menor do... na minha boca do fogão. E esperar essa aguinha secar. Depois que essa aguinha secar, eu vou manter o meu arroz aqui quietinho. Já dá pra consumir normal, tá? Mas eu vou manter o meu arroz quietinho, fechadinho aqui. Pra ele poder chegar no ponto, tá bom? Ele ficar mais maciozinho. Mais uma vez, se você quiser o arroz mais macio ainda, você coloca duas partes de água pra uma parte de arroz. Tá bom? E aqui, pessoal, por exemplo, fiz o meu arroz. No final das contas, me perdi aqui na quantidade de água e vi que o meu arroz tá ficando mais passadinho. Não gosto de arroz muito molinho, né? Acabou passando. Evita de deixar ele tampado. Você vai manter ele o tempo todo. Depois que cozinhou, secou toda a água, o arroz tá pronto? Você tira a tampa e deixa ele. Porque quanto mais tempo ele passa tampado, aqui é abafado, mais ele vai pegando o ponto de cozido, tá bom? No meu caso aqui, como o meu arroz fica mais al dentezinho, não tem problema eu deixar tampado. É até bom, porque ele vai chegando mais no ponto macio. Tá bom? Pessoal, uma coisa que eu faço também, bastante, é quando eu faço a minha refeição, o meu almoço, a minha janta, a primeira coisa que eu costumo fazer é o arroz. Porque aí o tempo que ele vai ficar quietinho, paradinho aqui dentro da panela, terminando de dar o ponto, é o tempo que eu faço as outras coisas. E aí quando eu for consumir o arroz, quando a gente for botar o prato, a refeição pra comer, o arroz tá no ponto certinho, ok. Pessoal, nesse momento aqui, ó, meu arroz já secou a aguinha, e não sei se vocês vão conseguir ouvir o barulhinho estalando, ó. Tá vendo? Então quando eu abro aqui, ó, lá embaixo já secou toda a aguinha, ó, e já tá estalando. Tá? Nesse momento aqui, eu dou só uma mexidinha aqui por cima, porque o arroz que fica aqui em cima tem mais... Normalmente fica mais firminho, né? Desligo o meu fogo e mantenho ele quietinho aqui, ó, tampadinho até a hora de eu consumir. Tá bom? Fica, gente, maravilhoso um arroz soltinho. Olha, vocês estão percebendo? Sem usar muito óleo, sem muito trabalho, o arroz branco delicioso do dia a dia e vocês vão gostar. Pessoal, e assim ficou o nosso arroz branquinho, perfeito. Espero que vocês gostem, tá? Curtam, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Grande beijo no coração e que Deus abençoe a cada um. Tchau. Tchau. Tchau.